O UPF Parque foi criado com o objetivo de proporcionar o fluxo de talentos, o intercâmbio de ideias e o acesso a laboratórios e a equipamentos especializados. Tudo isso para impulsionar a geração de empregos e o desenvolvimento regional sustentável e tecnológico. Ele foi pensado num ambiente onde pudesse estar inserido tanto as empresas que desenvolvem tecnologia, quanto os alunos que têm interesse em participar desse ambiente e dessa atividade. Hoje o Parque Científico conta com três módulos, sendo o primeiro mais voltado para a parte de TI, o segundo onde está instalada a central multi-usuários e a incubadora da UPF, a IUP, e no terceiro módulo que a gente está agora é mais voltado para a metal mecânica e ciências da computação. Aqui, uma simples ideia pode dar origem a uma empresa. Quem deseja abrir um negócio tem a chance de se instalar no local para melhor desenvolver seus projetos e produtos com a ajuda de mentores da UPF. Uma inserção no parque pode ser de diferentes formas, tanto na pré-incubação, por exemplo, quando a gente tem um aluno da UPF que ele tem uma ideia, ele tem uma concepção de um produto, mas ele quer avaliar se aquele produto pode se transformar num elemento comercializável, então ele vai se inserir através da pré-incubação, depois tem a própria incubação, e por último, se tudo deu certo, ele se transforma numa empresa residente. A pré-incubação, então, ela tem a possibilidade de ficar até seis meses, a incubação vai de dois anos até no máximo três anos, então dentro desse período ele tem que se graduar, e depois ele passa para um estágio posterior e, por fim, com uma empresa residente, que pode ser tanto aqui no parque quanto no ambiente externo. Aí é uma relação direta com o parque e não tem um limitador, ele pode ficar o tempo que for interessante para ele e para o próprio parque em si. As áreas prioritárias de atuação são TI, alimentos, biotecnologia, saúde, agricultura de precisão, metal mecânica e energia. O parque funciona como um condomínio, onde as pessoas que planejam entrar nesses mercados possuem algumas vantagens para iniciar os trabalhos. A principal vantagem é o ambiente que ele está inserido, ele está dentro da Universidade de Passo Fundo, um ambiente que respira tecnologia, que ele vai estar em contato direto tanto com alunos quanto pesquisadores. O custo em si é bastante pequeno para aquelas empresas que estão se instalando como incubadas. Atualmente, uma empresa está pré-incubada, uma é residente e outras 10 estão incubadas, inclusive a de Daniel. Ele e o colega ficaram sabendo sobre o parque tecnológico no momento em que decidiram colocar um negócio. Nós estamos já no parque da UPF fazem dois anos. Hoje a gente desenvolve equipamentos eletrônicos, nós somos eu e o Leandro, nós somos formados em eletrônica e na UPF mesmo. E a gente desenvolve equipamentos eletrônicos voltados para a área agrícola. O nosso foco é atender a indústria agrícola da região. A nossa ideia hoje é focar diretamente a indústria, fornecer equipamentos que agregam tecnologia, que agregam diferenciais diretamente para a indústria e essa indústria distribui para clientes finais. Além do baixo custo com a manutenção da sede da empresa, Daniel acredita que o parque proporciona outras inúmeras vantagens, como o intercâmbio de informações e experiências. Dentro do parque, tu consegue estar no meio educacional, tu consegue aliar as ideias que tu tem e trazer para dentro da universidade. Você dentro de um parque tecnológico, vários incentivos fiscais, várias captações de recursos, por exemplo, eu acho que essas instituições veem com bons olhos as empresas que estão alocadas no parque. Isso ajuda bastante também. O negócio onde Maurício trabalha também tem a ver com o agronegócio, setor forte aqui na região. Essa empresa está incubada há mais ou menos um ano e também cresceu dentro do parque. A empresa desenvolve trabalhos relacionados ao desenvolvimento de sistemas que possam oferecer para o produtor, também para cooperativas agrícolas, para seguradoras agrícolas também, informações que sejam relevantes para a estimativa de riscos na produtividade em decorrência da variação climática. O parque oferece uma estrutura adequada, uma infraestrutura muito boa para as empresas que estão se instalando aqui. E, além disso, o próprio ambiente da universidade também favorece isso, porque a universidade oferece a formação dos profissionais para trabalhar na área. A maioria dos que estão incubados avalia que o ambiente é ideal para o desenvolvimento de projetos e testes. É o caso da Adriana. A empresa dela trabalha com tecnologia da informação e foi criada há muito tempo antes de entrar no parque. Aqui, a equipe desenvolve apenas um projeto, desde outubro do ano passado, e tem a ver com o armazenamento e a organização de informações e banco de dados na nuvem, não mais nos desktops. A gente procura isso, facilitar a vida do uso da tecnologia e transformar isso em resultado, porque nós focamos também em inteligência de negócio. Então, a nossa proposta de estar no UPEF Parque é poder contar com todo o auxílio da estrutura que tem aqui, desde o auxílio de mestres, que pode nos auxiliar em pesquisas, em projetos, em testes principalmente, para sabermos se o que estamos desenvolvendo está realmente de acordo com a necessidade das pessoas que vão utilizar. As três empresas incubadas pretendem estender o tempo de permanência no parque. O motivo? A parceria e a ajuda dos profissionais, dos professores e dos pesquisadores. E por falar em pesquisa, o parque também possui um projeto chamado Nutraali, que conta com três laboratórios em fase de finalização. Foi um projeto que a gente iniciou há um ano e meio atrás, mais ou menos, né? Ele foi aprovado na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e agora a gente está implantando. Então, qual que é o objetivo desse projeto? É a gente conseguir desenvolver, junto aos cursos de Engenharia de Alimentos, Farmácia, Nutrição, aos programas de pós-graduação, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Envelhecimento Humano, produtos que sejam alimentos ou medicamentos e que tenham uma funcionalidade. O que é essa questão da funcionalidade? Alimentos funcionais são aqueles alimentos que têm uma função, além da função de nutrir. Dentro dessa ideia, a gente objetiva estimular os alunos, os egressos desses cursos, a se incubarem no Parque Tecnológico da UPF para colocarem em ação as suas ideias. Duas empresas já estão incubadas e trabalham nessa linha de produção. Em breve, elas vão poder utilizar essa estrutura para desenvolver produtos fármacos e alimentos funcionais. O local ainda abriga um laboratório de panificação avançada, incentivo para que novas ideias sejam testadas no UPF Parque. Então, a gente montou essa estrutura para que essas empresas tenham, além de viabilizar essa parte mais simples, que eles possam desenvolver as novas ideias. O terceiro e último módulo do parque vai ser inaugurado em breve e deve receber novas iniciativas, mas de outros segmentos. Ele foi pensado em ser um ambiente que abrigue tanto a área de metal mecânica quanto de ciências da computação, que são duas áreas prioritárias para o parque. E é um ambiente onde a gente vislumbra uma interação mais plena entre as empresas que vão oferecer um serviço nessa área, tanto de TI quanto de metal mecânica, quanto os alunos. Tem uma área específica que a gente está chamando de laboratório de protótipos, onde aquela empresa incubada vai ter ideia, vai conceber um produto e vai ser um ambiente onde ela vai poder tirar aquela ideia do papel e transformar num protótipo e testar e avaliar e validar, né? E daí sim, ver se tem aceitação no mercado ou não. O UPF Parque foi idealizado, construído e equipado com recursos dos governos municipal, estadual e federal para promover a inovação tecnológica na região. E se depender das empresas que estão utilizando a estrutura agora, muitas soluções criativas virão por aí.